Em 8 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho aprovou as normas regulamentadoras da segurança e medicina no trabalho. Serviços de risco, como altura, com máquinas, entre outros, passaram a ter obrigatoriedade de equipamentos de segurança. Com o tempo, empresas da área da segurança foram sendo contratadas para auxiliar e cobrar empregadores para que oferecessem segurança a seus funcionários. A gente trabalha dentro das leis do Ministério do Trabalho, que são as normas regulamentadoras, que é exigida e trabalhar corretamente para que não venha a acontecer os acidentes de trabalho. Mesmo assim, os acidentes de trabalho acontecem, porque muita negligência e às vezes até própria falta de preparação, que às vezes as pessoas são leigas mesmo na zona. Então, a evolução vem estudando até hoje, se aperfeiçoando cada vez mais, para trazer essa importância e mostrar qual é realmente o nosso trabalho, dentro das normas regulamentadoras. Muitos funcionários que têm consciência de que seus trabalhos são de risco, mas que mesmo assim não recebem os equipamentos de segurança dos seus empregadores, acabam comprando por conta própria e muitas vezes não sabem que é um direito deles. Toda parte de fornecer o EPI em bons estados, corretamente, é obrigatoriedade do empregador e não do empregado. Deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas acham que o empregado tem que comprar e não. Quem compra isso hoje é o empregador. Ele contrata o empregado para quê? Para fazer um bom trabalho na empresa dele. Então, ele tem que fornecer tudo o que realmente a lei exige. Porque nada mais é que o quê? Proteger a saúde e a segurança do trabalhador. Então, essa norma regulamentadora, ela é vista desde 1978 e ela está aí para a gente ir se aperfeiçoando cada vez mais. Caso o empregador não forneça esses equipamentos de segurança para o empregado, ele pode receber uma multa? Pode. Ele pode receber uma multa. Tem uma tabela, não tem uma multa exata de dois a, pode ter até cinco mil reais, dez mil reais. Enfim, vai depender muito da fiscalização do Ministério do Trabalho e verificar quais são as condições que o empregador está dando para o empregado. Então, com a falta do EPI comprado, não tem aquele controle que você está entregando realmente o produto para o empregado, vai ser feita uma análise e ele pode ser sim multado. E a multa é bem salgada. Porém, a multa não é o principal motivo do uso do equipamento de segurança. Viviane enfatiza que o próprio funcionário deve ter consciência do risco e pôr em mente que a sua saúde e segurança vem em primeiro lugar. A segurança não se conquista, ela se faz. Então, eu quero deixar bem claro, tudo depende de você, da sua saúde, se preocupa com você. Porque a sua saúde e segurança não dependem mais de ninguém a não ser de você. Então, acredite, dê valor nas empresas que realmente se preocupem com você. Porque eu acredito que hoje a gente quer voltar para casa com o braço, com o perna, com uma vista, para poder abraçar seus familiares. A gente lida muito isso, a família, né? Hoje, as pessoas estão inspirando a gente com saúde. Então, se você não tem essa preocupação com você, ninguém vai ter. Então, se preocupe, né? A gente deixa bem, bem fala isso mesmo. Então, se preocupe com a sua saúde e a segurança. Então, a JGN preza muito isso. Não é apenas um EPI ou um conhecimento que a gente quer passar. E sim se preocupar realmente com você. Então, acredite em você que você pode ter certeza que você vai ganhar muitos anos de vida lá na frente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.